Dalas Tu achas o que eu vivo, mano, é sonho É realidade em 3D A vida ampliou a dificuldade que hoje eu tenho Mas só tô na luta, mano, com gana de vencer Barriga vazia, com estômago revoltado Dispensa na via, precário, tipo cigano Então não me faz da mágoa porque eu tô acostumado Soldado trancado, com rosto sabor amargo Agora evito, põe de lado o sorriso amarelo Não peço favor, já ninguém é verdadeiro Believe me, porque tudo implica dinheiro Quando estivés no apuro, foge quem deixa parceiro Tédio, já jordei até fiquei sem braço E hoje eu sou arrogante e não é por acaso Puração de manteiga que eu tive foi o meu fracasso Fez uma grande cicatriz, fez-se embaraço Mas por acaso eu ainda tô de pé Com a força do Sansão e do Rei Dom José Eu fui renegado, tipo o recluse Agora querem dar apoio, eu fico confuso Não me acertaram, não era bem-vindo Na minha cara disseram que eu fico Nessa jornada, mas hoje eu provei Todos e todos que eu não brinco Dentro do meio, o foco pra ti Quem queria ver o não em mim Faz com que o topo, eu falei mito E hoje todo mundo tem medo, porque o véu dá-las a subir Eu sou o topo, eu veneno, olha só a cicatriz Para tudo que eu acho que eu ouvire de mim Hey I know that I'm free I know no bando street Free Free Para tudo que eu acho que eu ouvire de mim Hey Para não chegar ali Não pague as cicatriz Cabo Cicatriz 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 do tipo de armexi, outros largos tipo state do escuro da daba para o Messi, da ficava ué contente intervalo de merenda quente, ping pong roda bixi tempos que quita na graça, bons tempos na infância tem muito em quem quer ganância, tem muito em quem quer muito em farsa Cicatriz na minha cara, cicatriz na minha corco das folha para ser de aquele poço, só te pode então me imposto só te pode então me imposto, se a vinta sai pouco a pouco sobre os seres mundo louco, uns de boca, outros loucos três e loucos mesmo todos, farto azar, farto chorros farto cicatriz, ento em que a tapa desforo farto 15 biches, que te pensam, nega-je tolo farto tudo de alguém, ento em que te rola meu cu então fuma banda, pa esqueci, cicatriz, pa cabeça galolo vo tu tu queizo que tu vidas de mi i know that i'm free i know no band is free 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 vo tu tu queizo que tu vidas de mi i know that i'm free I know no band is sweet Sweet, sweet Mas tu não quer ser que tu ouvido de mim Quando chica ali No pai é cicatriz Cicatriz, cicatriz Copa Tech was virgin today New YorkBankers.com